E aí, galerinha! Beleza? Camarando mais uma vez! Se você quiser me ver fazendo outras coisas aqui no nosso react, dá uma olhada no meu outro canal junto com o meu primeiro e o nome do canal dos primos e irmãs, o link tá embaixo na descrição, beleza? Bom, eu conheço a reputação do Hot Basic, eu acho que eu já gravei um ou dois reacts pra esse canal, né? E eu percebi que algumas pessoas no Twitter estavam falando Moreno, você tem que assistir a esse aqui, então vamos lá, né? How to catch Pokémon. Um, dois, três. Um, dois, três. Pokébola? Ah, Pokébola? Não. Ai, eu preciso dar Pokémon com a gema. Prendeu. Pra que é isso, mano? Leite. Oxente! Isso é leite e fio, isso não vai pegar fogo. Pra que fazer isso com o coitado do Pikachu, mano? No prank. Ah, velho, o Hot Basic é algo muito louco, só que tipo, na real, eu pensei que eles iam pegar mais pesado. A ideia do capturar Pokémon, primeiro com a arma, botando medo nele, depois com algemas pra teoricamente prendê-los, né? Agora me diz uma coisa. Por que que o Hot Basic adora jogar leite e ovo em tudo quanto é coisa? Até naquele How to be, que é o como mijar, o cara joga leite e joga ovo na porra do vaso sanitário, mano. Que porra é aquela? Mas na real, eu achei que eles iam pegar mais pesado. Pensei que eles iam fazer mais coisa, tipo, jogar massa de trigo, sei lá, aquelas coisas malucas que eles jogam, tinta, aquelas porra toda colorida maluca, mano. Mas eu curti, eu curti, eu gosto dessas bizarcas do Hot Basic. Bom, galerinha, se você curtiu esse vídeo, dá um like aí embaixo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque graças a vocês que o meu exército tá ficando grande. Se você quiser que eu veja qualquer vídeo, pode escrever o nome do vídeo aí embaixo nos comentários ou falar comigo no Twitter, arroba o React Brasil. Bom, galerinha, essa foi a minha reação ao How to Cat Pokémon lá do canal How to Basic. Espero que vocês tenham gostado. Thank you! E até o próximo vídeo.